Liga aqui nessa imagem, a irresponsabilidade, dá só uma olhada aqui ó, no início da madrugada de hoje, esse elemento, ele tentou, sabe o que? Tocar fogo numa das bombas de um posto de combustíveis na avenida Lauro Porto, no bairro Olari, aqui em nossa capital, tá vendo ali a imagem? Olha ali ó, olha ali, olha o cara tentando botar fogo ali, por sorte, o que que aconteceu? O frentista estava ali próximo, estava atento ao movimento, o frentista observou a ação e conseguiu conter o maluco. Você acredita num negócio desse? Dá pra você visualizar, né? A imagem, ela está um tanto quanto ofuscada, bem ali em cima da sua tela. A polícia foi chamada, o cidadão foi conduzido pra delegacia plantonista, agora você viu só que loucura? Observe que realmente o frentista, o cara que foi lá ver a situação toda, é um herói. O moço, ele evitou o que certamente poderia ser uma grande explosão. Talvez, de repente, se transformasse numa tremenda, numa tragédia provocada por um doido completamente descontrolado. Qual era a ideia? Qual era o objetivo? Um tal piromaníaco, não é verdade? É, piromaníaco. A psiquiatria diagnostica bem esse tipo de caso. O cara é tarado por fogo, não pode por fogo e vai botar fogo logo onde? Um distúrbio mental flagrante. Piromania. Podia ter provocado um grande estrago, inclusive com vítimas, inclusive com trabalhadores dali. É cada uma que eu vou te contar, hein?